Os candidatos à Prefeitura de Londrina e o atual prefeito votaram em locais diferentes e regiões diferentes da cidade. E a nossa equipe de reportagem acompanhou tudo. Pela manhã, o atual prefeito votou no Colégio Universitário, na Zona Oeste de Londrina. Durante a entrevista, Marcelo Bellinati disse que deixa a cadeira com o sentimento de missão cumprida. Londrina hoje é uma cidade que se transformou para melhor em todas as áreas. Hoje nós somos a prefeitura mais transparente do Brasil, pelo sétimo ano seguido. Hoje nós temos as contas equilibradas, nós temos obras e melhorias por toda a cidade, bairros, conjuntos, distritos. Em seguida, foi a vez de Barbosa Neto, do PDT, votar no Colégio Aplicação, no centro de Londrina. Apesar do indeferimento da candidatura, Barbosa disse que tem boas expectativas. Nós estamos aí bastante animados, enfrentamos essa fake news de que os votos no Barbosa não valeriam, alguém disseminou essa mentira, mas todo mundo que está votando, apertando 12, vê a foto do Barbosa, confirma. E nós vamos para o segundo turno para ter um debate franco. Quem também votou no centro foi a candidata Maria Tereza do PP. Ela chegou na escola municipal Arthur Thomas, acompanhada de familiares. Disse que está confiante no segundo turno e torce para ser a primeira prefeita da cidade de Londrina. O coração está tranquilo, nós fizemos um bom trabalho, um excelente trabalho, um trabalho com tranquilidade, com paz, apresentando propostas para a população, propostas de continuidade de um trabalho sério, com transparência. A escola municipal Sueli Iderira, na Zona Leste, foi o local de votação do candidato Tercílio Turini, do MDB. Ele chegou acompanhado de apoiadores e familiares. O candidato comentou que está preparado para governar o município. Então nós teremos o segundo turno daqui a três semanas. E nós temos uma boa expectativa que a gente possa estar no segundo turno. A gente, em toda a caminhada que nós fizemos ao longo desses últimos dois meses, a gente recebeu muito carinho. Coronel Nelson Vila, do PSDB, foi ao Colégio Joaquim Pereira Mendes, na região sul de Londrina. Acompanhado da esposa, o candidato descobriu que estava no lugar errado para a votação. Depois, ele se dirigiu à Universidade Ayanguera para votar. Ele se divertiu com a situação e disse estar confiante para o segundo turno. Nas pesquisas, havia uma grande quantidade de pessoas que não se manifestaram. Em algumas, até mais de 50%. Então, nós acreditamos que esse quantitativo associado à grande credibilidade que temos com a comunidade são fatores essenciais para que consigamos atingir esses objetivos. Candidato Diego Garcia, do Republicanos, chegou para votar no Colégio Premier, na Zona Sul, acompanhado da vice, Érica Galle, e do filho, Pedro. Garcia disse que está contente com a campanha e que é o candidato com a menor rejeição. A campanha que nós percorremos aí os bairros, distritos, zona rural, de cabeça erguida, não tivemos nenhum problema com as pessoas, a menor rejeição entre todos os candidatos, então, aceitação muito grande. Estamos chegando a esse final de cabeça erguida. O Colégio Universitário, na Zona Oeste, também foi o local de votação do candidato Tiago Amaral, do PSD. Ele chegou acompanhado da esposa e do vice, Júnior Santos Rosa. Ele avaliou positivamente a campanha. Eu confio muito que o eleitor vá tomar a sua decisão. Eu sei que o trabalho foi feito, foi muito bem feito, as pessoas realmente estão extremamente animadas e entusiasmadas. É claro que agora a definição do segundo turno fica, a definição agora para o primeiro turno, que eu realmente acredito nisso, mas ela vai ficar clara para as pessoas. A última a votar foi a candidata Isabel Diniz, no Colégio Estadual Albino Feijó, na Zona Sul. A concorrente do PT estava acompanhada da vice, Márcia Baços, e de apoiadores. Para Diniz, o saldo da campanha foi positivo. Nossa expectativa é segundo turno, pelo que nós construímos, pelo que nós debatemos com a cidade, com o que nós fizemos nos debates, nas entrevistas e no corpo a corpo. Eu e a minha vice, junto com os meus pares, fizemos isso. Temos grande expectativa, vai ter segundo turno em Londrina.